Não me julgam Querem nossa extinção no gueto E a extinção, meus irmãos pretos Sujeito a genocídio hamiliano Mas peraí, o que eu tô falando? O Brasil não existe racismo há anos Deve ser por isso que dez gaúchos espancaram o haitiano Na Augusta sobe os skins Desce mais uma escola Sempre ali nos botiquins Esquina com o farol, porcos Focão em mim, olho ar de goter, sol Minha linha de raciocínio, afiada, tenceral Mentis, pequenininhas, conservadas Contem formal Foi mal, chapá Mas já se foi o tempo de acatar Agora é nós que tá E vamos afrontar Vim pra falar do regresso da progressiva Que quando o cabelo é duro é só a polícia que não alisa, não Pode atirar, nem bala de borracha vai apagar o que é escrito de coração Luz, cameriação, sangue bom, tipo Tim, o tom Cafeína para os homens de preto Que não vem do gueto O máximo respeito aos nossos cinquenta tons de melanina Há séculos a gente sangra, mas não há quem estanque Pra cada um skinhead somos mil Black Panthers Financeiramente liso Visivelmente crespo sou Minha raiz cultivo mais que um lavrador Meu cabelo não é ruim, também não é bom Bril, então Joe Shields, né? Pô, viu? Phil, tem ligado nem mosque Sou o filho desencapado, super choque Soldado sem glock Cabelo armado sem coque Penteado de loque? Não Nós é dread, entende? Travando vários pentes Resistência, somos descendentes Mantendo nossa essência Sou a luz na escuridão, não Tão enganados Montei uma legião de negros iluminados Pique gato preto Pode rezar muita treta Rende Se nós trombar vai dar azar Toda sexta vai ser treze Negros, gays, héteros Somos reis, ébanos É, mano Tô no ódio dos meus ancestrais No tronco Se fugir capa aí Traste, corteado por capataz Homem branco Nossa etnia não insulte Meu peito acelera mais que a ritmia Aos batuque Enquanto a situação estiver preta Tá favorável Só entra na minha lista negra Se a festa for afro Tipo Kwanza Natal preto Festais banja Fartura Conhecimento nu Movimento Vim reivindicar a cultura negra Tão fácil parda a fome na África De barriga cheia Se acham os picas Mente opaca Vão andar de mulheres Que correm atrás de mulata Respeita Não existe pele parda Chamem de preta E peita que tu arruma E é poucas Pique achante Elas nunca tão de toca No máximo turbante Mais força pras moças Que carregam o espírito Da África sagrado Nas esquinas Menos força tática Que descarrega o pente No favelado No caminho do quilombo Ainda sou enquadrado Vim provar que mesmo redondo Sou preto ao quadrado Sem herança Só tinha pra contar Uns trocados Mas já tive segurança Particular no mercado E nós é gueto Até umas horas Dois pés no peito mesmo Entro de sola Chacota e preconceito Nós não ignora E vai custar várias notas Na sua vitória Quando um preto Tiver a cara estampada No dólar Sou Aplausos